Há alguma confusão relativamente aos resultados, não é? Porque se sobrepõem os resultados da prova internacional com a prova nacional, parece que a situação é um bocadinho mais escura do que aquilo que é realmente. Vamos nos situar ao nível do campeonato. A questão da Liga Europa é uma questão que está no passado, embora recente e está ultrapassada. Infelizmente não foi pelo caminho que queríamos, mas ponto final nesse assunto. Relativamente ao campeonato, dois jogos, um casa e um fora, um em casa que, e já o dissemos várias vezes, tivemos um bom desempenho. Sabíamos, merecidamente, o justo vencedor. Não aconteceu assim, aconteceu o futebol e, por isso, ponto final. O jogo fora com volenses também teve um conjunto de incidências que não foram benéficas para os nossos lados e, por isso, esse é o quadro a que temos que prender a nossa atenção. Há, de facto, necessidade de começar a pontuar, há, de facto, necessidade de vencer. Vamos jogar de novo perante os nossos sócios. Até por esse motivo, julgo que é importante, porque tenha estado connosco, premiá-los com uma boa exibição e, fundamentalmente, também com um bom resultado. E, por isso, quando fala de necessidade de vencer, ela é uma constante. Neste quadro, separando as duas competições, as coisas não ficam tão pesadas como pode parecer, mas também não pode surgir estar aqui a branquear. Há, de facto, necessidade de aliar um bom desempenho ou um bom resultado. Eu também já o disse, esta é uma equipa em formatação. O facto de não termos tido resultados positivos até o momento não ajuda a que, de facto, os níveis de confiança e um grosso de jogadores que chegou há dois meses, muitos jovens, e eu também já o disse, de competições de nível inferior se vão estabilizando e assumindo. Mas penso que, independentemente da multiplicação dos jogos que foram feitos, o tipo de trabalho com subtração da carga ao nível do treino tem permitido que os jogadores deem uma boa resposta no plano físico. Julgo que não foi por aí que os jogos correram menos bem. Julgo que não será por aí que o jogo da manhã terá, e a gente não o quer, um resultado menos satisfatório. O Arouca vai jogar de acordo com aquilo que são os seus princípios, como é óbvio, não é? Não podemos estar a interferir naquilo que é a filosofia, a dinâmica e o pensamento do nosso adversário da manhã. Jogará com certeza com os seus treinamentos, tentará atacar quando tiver bola, irá, de facto, julgo ter um bloco baixo quando não a tiver, no sentido de tirar espaço, ter as linhas juntas e obstar a que cheguemos com facilidade à sua baliza. E por isso não é nada que possa ser surpreendente. Julgo que é aquilo que se espera. Não sei se vai estar tão baixo como esteve em Alvalade ou não, mas penso que é uma equipe que vai jogar um pouco no contra, um pouco no erro, de acordo com aquilo que atrás acabei por referir. mas com todo o respeito, pela forma como qualquer adversário se apresenta aqui. Está-me a falar do... Ah, sim. Sim, pronto. São coisas que acontecem, não é? São coisas que acontecem. O ano passado beneficiou também do facto de termos jogado à porta fechada. Jogo que metemos três bolas nos perros e tivemos mais um punhado de situações boas para fazer gol, quase na parte terminal, a cerca de 50 e tal minutos. Uma bola que até foi mal batida sobrou para o lado contrário e o extremo que fechou acabou por fazer um golo contra aquilo que era, digamos, a natureza de um resultado que nos iria assentar bem melhor a nós do que eles. E por isso há esse pressuposto. Quando digo atrás que não esperámos qualquer tipo de surpresa, baseio-me naquilo que são os antecedentes e isso.